Oi, gente! Eu tô de volta e tô aqui pra agradecer todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Muito obrigada! Vocês são muito especiais, eu tenho um respeito enorme por todo mundo que tá aí do outro lado. Vem tanta coisa legal pela frente e a gente tem muita coisa pra dividir. Vamos juntos! Um beijo e muito obrigada mais uma vez!